La, ya, la, ya, la, ya, la Quero de novo cantar Se esqueça no favor vai embora Minha alma que chora Está feito o meu fim Desde o meu coração Na sua moradia Já é demais O meu penar Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo Tancar de novo Esqueça Por favor Vai embora Minha alma Que chora Está feito O meu fim Desde o meu coração Na sua moradia Já é demais O meu penar Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo Tancar Lá 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 Quero de novo Cantar Estrela 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 Por favor Vai embora Minha alma Que chora Está feito o meu fim Desde o meu coração Na sua moradia Já é demais O meu penar Quero voltar Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo Cantar Lá 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 Quero de novo cantar Quero de novo, quero de novo Quero de novo cantar